Oi, molecada, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luca. Antes de eu começar a falar, eu quero que você saiba que eu estou doente. Eu estou fanho, doente, tudo dolorido, mas enfim. Hoje é terça e hoje é dia de mandar um salve pra vocês. Como eu falei que eu ia fazer, eu peguei alguns nomes aí em aleatório e vamos começar. Então, pra começo, um salve para o Samuel Beyblade, Samuel Araújo, que ele tem um canal também, Samuel, deixa uma mensagem pras pessoas verem seu canal. Um salve também pro Bot Gamer, que pelo que eu entendi tem um canal também. Deixa aí nos comentários. Mais um pro Valt Blader, que ele tá até usando o nome do personagem, né, do anime. Achei bem bacana. E mais um pro Shukurenai Blader. Então todos vocês aí estão salvados. Quem tiver canal já deixa nos comentários aí desse vídeo, pras outras pessoas poderem te conhecer, tá bom? E eu também queria falar do meu amigo Dezo, meu melhor amigo, meu amigo do peito. Ele também tem um canal no YouTube que eu recomendo pra vocês. Ele faz games diversos e tem um tom de humor muito bacana. É super legal o canal dele. Se eu fosse vocês, eu ia lá conhecer, tá bom? Tem o link na descrição aqui do vídeo. Pronto! Todo mundo tá salvado, então bora pro vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca. Hoje a gente vai fazer mais uma batalha Beyblade. Beyblade caseira, daquelas que eu crio, lembra? No vídeo passado a gente testou aquela de plástico, né, que eu fiz com tampinha de detergente. Hoje a gente vai testar essa monstruosidade aqui. E eu não sei se é boa, se é ruim, se... Vai ter que testar essa tranqueira aqui. E vamos ver o que vira. E eu espero que vocês curtam. Lógico, como sempre, vem aqui. A gente não faz simplesmente uma batalhinha qualquer de Beyblade. A gente faz uma batalha com punição. E como ainda tem feijãozinho de todos os sabores sobrando, eu chamei essa criatura aqui... Isso. Pra gente se ferrar junto. Comer feijão de caca de nariz. Junto. Porque senão não tem graça. Então vamos pro vídeo. Primeira batalha. Esse monstrão aqui. Vai lá. Primeira batalha, então, contra a laranjinha lá, da minha irmã. No já, hein? Um, dois, três e já! Você fala de mim. Vai. Um, dois, três e já! Vai, 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 vai. Ganhou! Eu vou pra galera. Ganhei com aquela coisa feia, com aquela coisa... Vai comer balinha! Papelão! Vai comer balinha. Perdeu. Com a comprada. Nossa! Com a que brilha e tudo. Com a comprada que brilha. Perdeu pra de papelão. Vai comer balinha ruim agora. Quero ver. Fecha o zóio. Fecha o zóio. Tá aqui o potinho, ó. Jesus! Come! Viu? Vi, pode comer. Saindo, não aprendendo com a legenda, tá nada a cheirar, né? Que cor que era? Era verde. Verde? Era. É gostosa. Bosta! O que eu falo? Tem gol de doce. Normal. Até ganhando eu perco. Tô. Vamos pra próxima partida, então. Vamos já! Um, dois, três e já! Agora foi. Olha, olha que vitória! Passou! Não acredito! Dura pouco, mas a de papelão destrói. Tá? Agora. Não acredito! Você vai comer de novo. Vai comer de novo. Dá aqui. Fecha o zóio. Pode comer. É estranha, mas não é horrorosa. Que cor que era? Era amarelo claro. Que até agora eu não entendi o que que é. Não sei o que que é, mas não é ruim não, tem molho de pala. Honestamente. O legal é que eu perco, eu tenho que comer de pimenta. Aí ela perde, ela tem que comer de maçazinha, bananinha. É, porque eu tava com um monte de doce. Não tava com um monte de coisa nojenta, não. Então vamos pro último round, hein? No já. Um, dois, três e já! Vai, 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 detona, detona. Ah! Agora sim! Perdi mais uma. Com certeza, é óbvio que agora que é a minha vez de pegar a balinha, eu vou pegar uma tipo peido. Uma coisa assim. Uma nojenta. Ai, 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 ai. Cadê? Tá aqui. Mostra pra nós. O que será que é isso? Acho que é grama. Não, não é grama porque não tinha cor de grama. Terra. Salsicha, tá escrito aqui. Ai, que bom, não é ruim. Não é bom, porque salsicha doce, já viu, né? Mas também não é péssima. É, tem um cheiro assim estranho. Cheiro meio de terra mesmo. Tem mais gosto de grama molhada do que de salsicha. Será que é de terra? Porque a cor que tava parecia ser de salsicha. Enfim, vem encerrar aqui comigo. Vou. Terminamos mais um vídeo. Tem menos balinha ainda pra comer, graças a Deus. Então se você gostou, não esquece de deixar o like pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve aí, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Tem vídeo toda terça e sexta, mas não deixa de apertar o sininho do YouTube, que ele te avisa quando eu solto vídeos. Domingo também eu vou tentar colocar, mas por hoje é só. Então a gente se vê no próximo. Um aquele abraço, até lá.